Música Sétimo dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. É a sexta aparição de Nossa Senhora, que aconteceu em 13 de outubro de 1917. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao sétimo dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. Vamos fazer um instante de silêncio e colocar as nossas intenções particulares aos pés de Nossa Senhora para que ela leve até Jesus. Vamos rezar também pelas intenções de Nossa Senhora em Fátima, pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Iniciemos, rezando com muita fé e devoção, a oração da Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leitura Irmã Lúcia nos conta Tinha-se espalhado o boato que as autoridades haviam decidido fazer explodir uma bomba junto de nós no momento da aparição. Não concebi com isso medo algum e falando a meus primos dissemos Mas que bom se nos for concebida a graça de subir dali com Nossa Senhora para o céu. No entanto, meus pais assustaram-se e pela primeira vez quiseram acompanhar-me dizendo Se a minha filha vai morrer, eu quero morrer a seu lado. Meu pai levou-me então pela mão até o local das aparições. Mas desde o momento da aparição, não o voltei mais a ver até que me encontrei à noite no seio da família. Pelo caminho, as cenas do mês passado, porém mais numerosas e comovedoras, nem a lamaceira dos caminhos impedia essa gente de se ajoelhar na atitude mais humilde e suplicante. Chegados à cova da iria, junto da carrasqueira, levada por um movimento interior, pedia ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira. Eu disse, Que é que vosso Messer me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra. Sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes, se convertiam os pecadores, etc. Respondeu-me dizendo, Um sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E, tomando um aspecto triste, disse, Não ofendam mais a Deus, Nosso Senhor, que já está muito ofendido. Despedindo-se, a Senhora abriu as mãos, como das outras vezes, e o brilho que dela saía subia até onde devia estar o sol. A multidão viu as nuvens se abrirem e o sol aparecer entre elas, no azul do céu, como um disco luminoso. Muitos ouviram Lúcia gritar, Olhem para o sol! Na cova da Iria, setenta mil pessoas esperavam, durante quatro horas, a chuva molhadas até aos ossos, em poças de água, com cerca de dez centímetros de profundidade, aguentando até o frio. Desaparecida Nossa Senhora, na imensidade do firmamento, vimos ao lado do sol São José, com o menino e Nossa Senhora, vestida de branco com um manto azul. São José, com o menino, pareciam abençoar o mundo, pois faziam com as mãos uns gestos em forma de cruz. Pouco depois, desvarecida essa aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição, e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante à Nossa Senhora do Carmo. Enquanto isso, a multidão presenciava o milagre prometido por Nossa Senhora. O sol rompia as nuvens, e bem no zênite, na posição de meio-dia, brilhava como um disco de prata. Era possível realmente olhar para ele, sem que sua luz ofuscasse. Isso foi por um instante. Todos ainda olhavam para o sol, assombrados, quando ele começou a dançar. Segundo a descrição das pessoas, ele começou a girar sobre si mesmo, como uma bola de fogo, e então parou. Logo, voltou a girar mais velozmente. Ainda girando, suas bordas ficaram escarlates e começaram a lançar chamas por todo o céu. E com isso, sua luz se refletia em tudo e em todos, com as diferentes cores do espectro solar. Ainda girando rapidamente e espargindo chamas coloridas, por três vezes o sol pareceu desprender-se do céu e precipitar-se em zigue-zague sobre a multidão. Muitos julgavam ser o fim do mundo e as pessoas se ajoelhavam na lama pedindo perdão de seus pecados. Houve quem fizesse confissão pública em altos brados e alguns dos que haviam ido até a cova para fazer troça dos crédulos prostraram-se em terra entre soluços e orações desajeitadas. O fenômeno durou por uns dez minutos e depois, elevando-se em zigue-zague, o sol voltou à sua posição normal e brilhante, ofuscando como sol comum. As pessoas se entreolhavam e diziam Milagre! Milagre! As crianças tinham razão. Nossa Senhora fez o milagre. Bendito seja Deus! Bendita seja Nossa Senhora! Muitos riam, outros choravam de alegria. E houve quem notasse que suas roupas se haviam secado subitamente. Durante mais de quatro horas choveira torrencialmente e fizera muito frio. E então, exatamente como fora e então, exatamente como fora profetizado noventa e dois dias antes, exatamente a hora indicada, parou a chuva e ficou imediatamente bom tempo. Apareceu um maravilhoso arco-íris, promissor de felicidade. A natureza utilizou aqui este jogo um jogo de luz, embora contra as regras, pois um arco-íris normalmente pode ser visto de manhã ou à tardinha, não ao meio-dia. Mas o arco-íris apareceu sobre Fátima ao meio-dia. As suas cores brilharam com uma intensidade cem vezes superior à normal, formando, em vez de um arco abobadado, uma grande faixa com doze metros de altura que cobriu homens, muros e árvores. Depois deste jogo de cores, o poderoso calor crescente empurrou o tempo chuvoso para o céu. A água evaporou-se rapidamente e surgiu um grande calor, mas isso não incomodou ninguém. Os nossos físicos não conhecem processos tão rápidos de secagem, pois a quantidade da água evaporada não pode subir em poucos minutos para a atmosfera. Quando terminou o triplo jogo de luz, tudo estava completamente seco. Vários milhares de toneladas de água deviam ter se evaporado em menos de três minutos. As muitas nuvens e altitudes que diferiam de algumas centenas a vários milhares de metros foram movidas e de tal maneira sobrepostas que o sol verdadeiro perdeu o brilho e nenhuma das setenta mil pessoas sofreu danos na retina ocular. Desse modo, as diferentes aberturas entre nuvens foram dirigidas com precisão sensacional. No meio da multidão estiveram os três pastorinhos que durante o bailar do sol se encontraram com a senhora de dignidade real. Reflexão Um grande milagre que converteu nesse dia muitos incrédulos, entre eles jornalistas que tinham ido incrédulos e voltaram convertidos. Além do milagre, saltam aos olhos duas frases de Nossa Senhora. Ela diz que é preciso que as pessoas se emendem, se arrependam e peçam perdão dos pecados, nos lembrando da importância do arrependimento e da confissão. A outra frase importante é um pedido, uma súplica e ao mesmo tempo um aviso. Não ofendam mais a Deus nosso Senhor que já está muito ofendido. Nossos pecados por menores que sejam ofendem ao Senhor. Ele nos dá tudo o que precisamos e ainda assim o ofendemos. É preciso se confessar e vigiar muito para não pecar de novo. Não ofender nosso Pai do Céu que nos ama e cuida de nós. Oremos Nossa Senhora de Fátima, ajudai-nos a reparar as ofensas que o Senhor sofre todos os dias. Ajudai-nos a ter constância na oração e assim rezar sempre pela conversão dos pecadores. Queremos oferecer sacrifícios pessoais para a conversão e salvação dessas pessoas. Pedimos também pelas nossas intenções particulares. Ó Divina Mãe de nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amanhã, estaremos aqui reunidos para o oitavo dia da novena de Nossa Senhora de Fátima. Glorifiquemos o Senhor com nossas vidas. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.